Eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Bloco asco da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou, eu vou, eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Bloco asco da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou pra Oslo Eu vou pra ver a turma do Pelou Do Pelourinho, Pelourinha, Pelourão Eu vou pra Oslo aprender um canto pachando E lá se chama Thor, o filho do trovão Eu vou pra Oslo cantar Eu vou pra Oslo encantar Aquela moça a mais bonita do lugar Do Pelourinho, Pelourinha Da cabecinha, Pelourinha Do coração e do coração Eu vou pra que oslo Do Pelourinho, Pelourinha Obrigado.